Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez estou aqui presencialmente comigo, mano, o Mafio, planhamento do tamanho de um hipopótamo. Olha aí pessoal, eu estou aqui, mané. O Mano 14, galera. E aí galera, beleza? 14, como é que você está sentindo uma grima no meio de duas bolas? Ah, estou perdido no meio de duas bolas. Tipo, 14 vai pesar uns 20kg, galera. Eu e o Mafio, 300 cada um, velho. Seguinte, a gente está passando por uma coisa muito complicada. O 14 chegou no aeroporto Santos Dumont, 7h20 da manhã. Agora são... o que elas são? São 5h41. 5h41, galera. Nós chegamos no aeroporto que o 14 estava, no Galeão, era 11h, velho. O 14 estava esperando a gente, porque o bacon ia chegar a meio-dia. Porém, são 5h30 e o bacon não chegou ainda. Maldito. O pneu do avião dele, velho. O pneu do avião estourou. Foi parar no motor do avião. Como? Explica isso. O avião não usa pneu, velho. Usa só para aterrissar e para... Cara, e para decolar. E tipo, o pneu estourou. Era só da paraquedas. É a sorte do bacon. É a sorte do bacon, velho. Ele fez conexão de Minas Gerais para São Paulo e de São Paulo e ele vindo para o Rio. Cara, ele deve estar muito triste também e a gente está cansado de esperar, velho. Vamos esperar aquele manuto chegar e tacar a cabeça dele na parede. Vamos, vamos. O anel é para trás. Está mais bonito, meu filho? Eu estou lendo. Olha só. Olha que gato, chavoso. Beleza, galera. Já chegamos aqui em Teresópolis. O Mano Beico está aqui com a gente agora. Eu cheguei finalmente. Você azarado. Eu tenho vontade de matar ele, cara. Mas eu sou inocente, cara. Galera, a gente passou muita raiva. Eu passei mais raro ainda. Deu tudo errado comigo. O voo dele atrasou e chegou a seis e pouca. Era para chegar onde? Meio dia? Meio dia. Chegou a seis e pouca. O pneu... Quanto aí? Quanto aí? O pneu do avião estourou e voou no motor, cara. Como é que pode isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi o pneu estourar o pneu. Nossa, o pneu do avião estourou. Essa aí... Quer falar, Fico? Que tu está aí quietinho. Não, cara. Eu vou jogar para frente para reunir mais um que eu consigo enquadrar. Seguinte, ó. Nunca vi um moleque tão azarado quanto eu vi na minha vida. Galera, ó. Fora o pneu ter entrado no motor. Trocaram a etiqueta. O que mais? Além disso. A da chuva. Não, a da chuva. É, foi a da chuva, galera. Seguinte, mano, a gente estava vindo do aeroporto para cá, aí passamos o temporal e tal, aí depois parou. Aí a gente chegando aqui mais ou menos perto da casa do Mano Velo, estava vindo, ele olhou a pista assim e falou, pô, até que aqui não está chovendo não, a pista está sequinha. Cara, não deu um segundo, cara, o temporal, o dilúvio, compadre. A gente falou, não estou chamar ou não é para a gente ali, compadre. Mas não ficou doido. Velho, eu ia acelerar uma fio, falou, tá chovendo. Eu queria me ensinar a dirigir. Eu vou rir disso durante uma semana, cara. Aí eu dei uma aceleradinha e o Beco falou, caraca, até aqui está seco, não está chovendo não. Velho, foi puff, mas muita força, parecia chuva. Parecia, o tamanho da gota da chuva era o tamanho da lata de cerveja. Eita. Cara, foi um exagero, o moleque azarado, maldito. Tudo pela errada, deu com o Beco. Tudo, mas deu tudo certo no final. Mas foi, no final deu certo. Tamo aqui, tranquilão, ó. Tamo aqui, tudo bolado, reunido. É nóis. É isso, galera. E aguardem vídeo aí no canal da galera, a gente deve fazer vlog com certeza. Vão? É sim. Deixa aquele like aí para apoiar nós, tá ligado? Deixa lá aqui o Zé Quareira. Aqui é o ex-treme, maluco. Então é isso, galera. Muito obrigado, Ciro. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.